E agora a gente vai conversar notícias que traz pra você os principais fatos internacionais ligados ao desenvolvimento sustentável. Um levantamento divulgado pela Associação Internacional dos Resíduos Sólidos mostra que apenas 15,4% de todo o lixo produzido no mundo são reciclados. Além disso, mais da metade da população mundial não tem acesso regular à coleta de lixo. De acordo com a organização, será necessário investir 40 bilhões de dólares para resolver esse problema. O ciclista canadense Terry Hope inventou uma bicicleta elétrica movida à energia solar. Segundo Terry, a novidade não deve ser vendida, mas sim servir de inspiração para a indústria de bikes. Organizações internacionais de defesa ambiental emitiram um comunicado onde alertam que a África pode perder 20% de seus elefantes nos próximos 10 anos. O principal motivo seria a caça ilegal para a extração do marfim. A Administração Estatal de Oceanos da China anunciou a criação de um centro de alerta antecipado de tsunamis. O órgão ficará encarregado de reforçar o monitoramento de terremotos e maremotos no mar da China Oriental. A revista National Geographic divulgou algumas das imagens que estão concorrendo em seu concurso de fotografia de 2013. A competição, no ano passado, contou com mais de 22 mil inscritos de 150 países. O vencedor será anunciado no dia 15 de dezembro. O vencedor será anunciado no dia 15 de dezembro.